Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Marli e eu estou aqui para mais um vídeo do canal Multiverso Tupperware. E hoje eu estou aqui para dar o meu depoimento e contar para vocês do dia em que aconteceu lá no Super Seminário 2023 na costa do Sao Ipe, que foi incrível demais. Então não sai daí e vamos para a vinheta. E se você gosta desse tipo de conteúdo sobre Tupperware, viagens, tudo que a Tupperware fornece para os líderes e seus consultores, não esquece de se inscrever no canal e também de seguir a gente nas nossas redes sociais, porque lá eu estou sempre postando conteúdo ao vivo, conforme eles vão acontecendo. Então lá você não vai perder nenhum detalhe. Então pessoal, acabou de acontecer agora o Super Seminário e foi incrível. Foi a primeira vez que eu participei e foi a primeira vez que eu fiz esse viajando com a Tupperware, de pegar avião, ir para o hotel e tudo mais. E foi uma experiência muito, muito, muito legal. Mas a primeira coisa que eu tenho para mostrar para vocês, na verdade, vem antes da viagem. O primeiro presentinho, o primeiro mimo que eu ganhei foi da minha distribuidora, a Fernanda, que ela deu esse mimo mesmo para todo mundo que foi selecionada para ir na costa do Sao Ipe, que é essa pulseirinha. O que é que não acontece? A gente teve a noite dos milhões que a roupa era branca e dourada. Então ela deu esse mimo para todo mundo, essa pulseirinha dourada, para compor o look. E já digo para vocês que eu esqueci a minha em casa e não levei. Mas o gesto foi muito fofo, eu achei muito lindo e várias das meninas levaram. Eu mesma que fui cabeça de vento e esqueci. Não conta para ela não, tá? É segredo entre eu e vocês. Então esse foi o primeiro presentinho que eu ganhei antes de sair. A viagem foi super tranquila. A gente saiu aqui de São Paulo mesmo, de avião. Saímos do Congonhas, lá direto para Salvador. E de Salvador estava a equipe da Tapoé esperando a gente lá. Foi tudo muito tranquilo, muito organizado. E levaram a gente direto lá para a costa do Sao Ipe. Chegando lá, a gente descobria com quem que a gente ia dividir o quarto. E a gente ganhava essa sacola aqui. Vazia, tá gente? É porque eu já estou usando ela. A gente ganhava essa sacola aqui com papeizinhos, por exemplo. O passaporte para a diversão, que é o mapa do lugar, porque o lugar lá é enorme. O lugar lá é gigante. Então eu recebia informação sobre o local. Recebi também esse crachá. Eu coloquei foto nos stories do que eu recebi. Ah, não posso esquecer. Junto com a bolsa, logo no primeiro dia que a gente chegou, a gente ganhou também essa Eco Tupper com o cordão. E olha que legal. A Eco Tupper tem o nome gravado. Também não sei se vou conseguir mostrar aqui. Mas isso foi muito bom, porque aí não tinha como você confundir a sua garrafa com a de outra pessoa, né? Porque é a mesma cor. Mas todas elas tinham um nome. E nossa, essa daqui, se você ver... 99,9% das fotos eu estou com essa garrafa. São todas que eu fui nas festas da noite, porque era uma festa de gala ou mais chique. Porque senão eu estaria com ela também. Ela não deixou o meu lado. Me deixou hidratada. Hidratada, tinha água de coco liberada lá. Então um monte de gente estava enchendo ela com água de coco. Ela foi essencial para os meus dias. Para não ficar... Estava muito sol, estava muito quente. Então tem que se hidratar. Ah, eu esqueci de mostrar que junto com o crachá, veio esse bóton aqui também, tá? Esqueci de mostrar. Ah, eu também recebi um outro mimo lá. Da Neide. Fofíssima, que por acaso foi a minha colega de quarto. Que ela fez esse chaveirinho aqui também para todo mundo que estava lá dos amigos e conhecidos dela. E eu ganhei esse chaveirinho também. Fiquei muito feliz. Aí chegando no quarto, todo dia depois do evento, todo dia à noite, a gente chegava com um panfleto dizendo o que a gente ganhou naquele dia. E eu não lembro qual foi o primeiro, o segundo e o terceiro. Mas foram esses três aqui, né? Foram três dias, né? Então, ó, primeiro. Eu não sei a ordem, mas tanto faz. Foi esse kit aqui, que inclusive eu tenho uma peça que eu ganhei lá. Daqui a pouco eu explico. Então foi esse kit, desse lançamento aqui de tupper caixas, com esse visor aqui no meio para conseguir enxergar melhor o produto que está dentro, que já vai vir na próxima vitrine. Também recebi esse kit de produtos aqui, que também tem essa EcoTumper 2 litros com glitter, que também é lançamento. E essa bolsa de silicone, que acabou de sair agora na revista também, entre outros produtos. E também esse kit de produtos aqui, com esses paninhos aqui, que eu nunca vi, nunca peguei. Então eu estou muito curiosa para ver quando chegar. E esse aqui também é outro lançamento. Então todos os produtos de todos os dias tinham lançamento no meio. Esse aqui, vocês vendo de pertinho, vão ver que a estampa é levemente diferente, bem bonitinha. Eu gostei bastante dessa mudança que eles fizeram. Então esse aqui a gente ia receber a cada dia. E ganhei também, no segundo dia, esse suporte aqui. Inclusive eu estou usando um agora, que eu já tinha um em casa. Mas eles falaram sobre gravação de vídeo, demonstração de produtos, que é muito importante. Na topo é você fazer demonstrações, para as pessoas verem como utilizar o produto. Então eles deram um negocinho desse para cada um, para não ter mais desculpa na hora de gravar os vídeos. Então bora gravar vídeo, bora demonstrar esses produtos. Que é assim que a gente ganha o coração dos clientes. Mas foi isso, chegamos lá, recebemos esses produtos, fomos para o quarto, e conseguimos aproveitar um pouquinho do primeiro dia, antes de ir para a festa mais à noite. Vou colocar algumas fotos aqui, para vocês verem como o lugar é lindo demais. A varanda do quarto que eu estava, era maravilhosa. Nossa, que varanda! A varanda mais linda que eu já vi na minha vida. Consegui ver o mar. Então foi muito, muito, muito incrível. Bom, aí nos outros dias, era basicamente, parte da manhã, um pouco da tarde, do treinamento. Aí a gente voltava, conseguia aproveitar um pouquinho do hotel. E à noite a gente tinha uma festa, cada dia uma festa diferente, né? A primeira noite foi a festa de gala. Eu até trouxe o meu nome tag, que estava na mesa, que a mesa estava maravilhosa. Foi uma noite chiquérrima, onde são reconhecidos as princesas, a rainha, as duquesas, e a imperatriz, que são os melhores líderes, e melhores empresários, né? Que estavam ali no evento junto com a gente. E foi um evento muito, muito, muito bonito. Quem sabe um dia eu estarei lá em cima. Aí tivemos a noite de gala, dia seguinte treinamento, e na noite do segundo dia, teve a formatura, que eu não fazia ideia. Realmente a distribuidora, a Fernanda, que é a minha distribuidora, não contou. Eu e a Kelly fomos, nós éramos novas líderes, então se você é uma nova líder e você estava no super seminário, você participou da cerimônia de graduação, que eu não fazia a ideia que eu ia participar. Foi muito divertido. É como se fosse realmente uma graduação de faculdade e tal. Então eu tenho até aqui o meu canudo, que eu trouxe, e aqui dentro tem um papelzinho, deixa eu mostrar. Ó, e dentro do canudo, certificado. Parabenizamos você, líder empreendedora de sucesso da Tampoer do Brasil. Ei, que legal. Peguei arrumar um quadrinho para emoldurar isso aqui, né? Mas por enquanto eu vou deixar ele protegidinho aqui dentro do meu canudo rosa. Ah, e eu ganhei também junto com o canudo, né? Você subia, ganhava o canudo e ganhava esse broche aqui, ó. Que eu achei muito mimoso. Ó, esse brochinho, não sei se vai dar para ver. Mas depois eu mostro de pertinho. Eu achei muito delicado, né? Isso foi no segundo dia. Aí no terceiro dia, tivemos o meu treinamento novamente e de noite foi a festa dos milhões, que era a festa do branco e dourado, que foi muito divertido. Teve sorteio, teve outros reconhecimentos de consultores. Infelizmente, eu sou azarada nessas horas de sorteio. Não ganhei o sorteio, mas tudo bem. Na próxima eu vou ganhar. E também tivemos a festa com chiclete com banana, que foi incrível, incrível, incrível. E eu trouxe isso aqui para lembrar da festinha. Sempre que quando eu quiser estiver para baixo, eu pego isso aqui, sacudo e fica tudo bem. Mas foi uma festa incrível demais. Foi legal que como já era o último dia, todo mundo estava festejando juntos. Então, acho que é isso, pessoal. Eu gostei bastante do conteúdo e das festas, óbvio. Mas os conteúdos foram muito bons, muito importantes. Teve uma palestrante, que eu não vou lembrar o nome dela agora, mas eu vou escrever aqui, que eu gostei muito da palestra dela, fiquei com vontade de comprar os livros. Se eu comprar, eu venho aqui indicar para vocês, tá bom? Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se animado para participar dos próximos seminários, porque eu só sei que eu estou muito animada, porque aquele lugar era muito mágico. Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.